É isso. Só que eu falei, porra, mano, dá dinheiro, eu acho que eu vou ganhar dinheiro com isso também. Entendeu? Acho que vai dar bom pra mim. Eu acho que eu vou pegar aquelas coroas gostosas, né? Aquilo que a novela vende, que um puto, quando vai sair, vai pegar a moeirada. É isso que você tem em mente, né? Porque a mídia vem disso. Mas esquece, porra. Não é dessa forma. Nossa, na hora que eu fiz o meu anúncio lá, eu esperando a primeira coroa me ligar, quem que me liga? Pô, é só homem. Entendeu? Só homem. O que você procura? Só homem. Entendeu? Aí eu falei, pô, eu não vou sair com homem, tá ligado? Porque eu nunca fiquei, pô. Como que eu vou sair com o cara? Aí eu meio que desanimei. Ela continuou ganhando dinheiro com sexo, pô. Mas quando você procurou, você foi? Alguma vez? Não fui. Só porque, assim, a partir do momento que você se propõe a fazer algo ganhando, entendeu? Você quer que a pessoa entregue aquilo que ela se propôs a fazer. Se a pessoa vai na sua casa e fala que é uma faxineira, você espera que ela faça o quê? Faxineira? Então, se ela não fizer, é tipo, a incompetência. Então, eu sempre fui muito chato com isso. Então, eu não me propus a sair com os caras quando me procurou, porque eu falei, meu, não vou conseguir ficar de pinto duro. É papo reto, entendeu? Nunca tinha ficado com o cara, pô. Aí, tipo, eu saí com um cara que já me conhecia. Aí o cara insistiu e falou, Tom, fica comigo e tal, eu já te conheço, entendeu? Tem coisa que eu vou te ensinar, que você vai aprender e tal, a técnica. Entendeu? Eu falei, cara, não sei, mano, eu vou brochar. Eu falei, não, eu vou pagar 300 reais que ele me fez a proposta na época. Eu nunca tinha ganhado de orco sexo. Vou te dar 300 reais pra você sair comigo e, tipo, se brochar não dá nada. Tá tudo bem. O dinheiro é seu. O dinheiro é meu. E ele era rico, pô. Pode ir falando, fica a vontade. Só vou botar aqui a live pessoal. E ele tinha grana pra caralho, então, tipo, o dinheiro pra ele era bosta. Aí eu peguei e fui. Entendeu? Aí ele me ensinou algumas técnicas, tá? Eu não vou deixar explica essas... Ele tinha técnicas, né? É, tinha técnicas, é. Porque, assim, ele, por ser gay, eu não sei... Mas você chegou a brochar? Não, não, é isso que eu vou explicar. Eu não vou contar técnicas, porque essas técnicas... Segredinho de Estado, né? Vai ser segredinho, mas eu vou vender esse conteúdo mais pra frente, tá? Aí sim, aí sim. Só que o que acontece? Ele me levou pro rolê, pagou pra me estar ali, entendeu? Só que o fetiche dele é ficar com um homem hétero, pô. Entendeu? Ele é gay, ele gosta de homem, só que ele gosta de homem. Então, tipo, esse é o meu diferencial, pô. Entendeu? É assim que eu ganho de hoje. Porque eu curto mulher pra caramba. Eu sempre tive um relacionamento com mulher. Nunca tive um relacionamento com homem, né? Então, esse é o meu diferencial. E ele, com essas técnicas que ele me ensinou, que ele já tava acostumado. Mas, na verdade, já tava acostumado a fazer isso. Que ele fica com os caras e passava o segredinho de Estado pro cara e o cara dava conta dele. Era o fetiche dele.